O que é do sul do Brasil aí? Levou o trabalho então, que eu quero cair? Chega assim ó Esse é o som do sul, som do sul, som do sul no Brasil Esse é o som do sul, som do sul, som do sul no Brasil Então, não te assusta com o clima frio Não te assusta com o clima frio